O que é, irmão? Como é que deu a ajuda, eu ajudei. O que aconteceu, o que aconteceu, cadê a sua moto? A moto que tava de dentro do chão, mano. Caralho. Aí sim, irmão. Valeu, valeu, amor. Foi tu que me ajudou? Foi eu que te ajudei, caralho. Você acha que eu não ia chamar o cara pra te ajudar, irmão? Aí, pô, valeu, mano. É, nós, caralho. Vai lá. Trouxa do caralho, nem sei o que você tá falando. Nem sei o que esse trouxa tá falando, irmão. Foi eu que ajudei o cara, pô. Começando mais o vídeo, deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho. Estamos no MTA. Quem viu o último vídeo, viu a merda que deu com esse carro aqui, mas a gente conseguiu recuperar, tá ligado, velho? Tive que pagar um imposto. Pô, é o arrombado. Errou! Errou! Que isso aí, caralho? Calma, calma, calma. Sem agredir o cara, velho. Só mata ele no soco. E aí, Tonhão? Bata ele, mata ele no soco. Opa, eu sei querer. Sem querer, tu caiu, mano. Não era tu, não, velho. Oxi. Ué, ficou vivo. Eu vou te dar um socão, caralho. Vai, mete o louco. Distância social. Mano, eu vou te meter, ele é porrada, só arrombado. Vou pegar essa moto sua e vai. Não tenho um cor, não tenho um cor. Errou! Não, vamos um. Na mão. Você vai tomar ele no soco. Não, aí não, caralho. Pode fazer um. Aí tá me atendo no louco, porra. O que é, irmão? O que você falou, aí? Cabelinho feio do caralho, velho. Dá uma mamada aqui, então, pra ver se conserta, caralho. O cabelo dele é estilo, pai. Olha o cabelo desse cara, mano. Que lindo. Mano, cara, isso aí. Como é, como é? Me ensina aí, porra. O cara entende de cabelo aqui, porra. Isso aí, mano. Como é, como é na zero do lado e na tesoura em cima, né? Vou cortar depois aí. Aí, como seu cabelo é diferente, você dá uma pica atrás, tá ligado, velho? Cadê o mecânico, mano? Cadê o mecânico? Eu tava querendo virar mecânico. Como é que eu faço, mano? Você sabe, tio? Eu sou bom. Eu sou bom mexer com peças, velho. Minha calma, porra. Não, porra ou não, porra ou não, porra. Fora o caralho, fora é pra vagabundo, rapaz. A parada é a cara que a gente resolve, irmão. É isso aí. Aí tu vira, vira, vira traficantezinho, porra, que aí tu não... O traficante desses caras daqui é tudo bundão, porra. O cara aí, porra, não mete nem medo de ninguém, caralho. Olha o cabelo desse cara aqui, não. Esse cabelo aqui, não. Eu chamei o mecânico, ele tá vindo, porra. Mas você trabalha só... Toca foi mal... Caralho, velho. Muita gente quando encosta o homem vir nem tem mão mais, hein, mano. Cuidado aí, caralho. É que eu tô dançando, eu tô dançando. Tá dançando. Pô, cara, se eu quero virar o mecânico, mano. Eu quero ver de onde que eu vou aqui pra virar mecânico nessa porra, velho. Eu não sei, mano. Os caras falam que tem que ir fora. O que é? É igual prefeitura, velho? É algum lugar aqui que é fora? Eu queria ver algum mecânico aqui, velho. Aí, guys. A gente vai lá no negócio do coisa lá. Achei um cara aqui pra me levar, tio. Se você marcar eu for assim, Tuel. Bota o freio de mão, porra. Ah, sim. Pra mim, é só desligar o motorzão ali já de boa. Ih, deu ruim pra caralho. Se você saiu, se você saiu. Desculpa isso. Se você saiu. Tira o ático aqui. Tranquilo. Puta que pariu. Eu tava sendo procurado. Será que vai dar ruim isso aqui? Bota a mão na cabeça aí. Bota a mão na cabeça. Tá bem, doutor. É que como eu tava com ele ali, ele tá até dirigindo meu carro. Eu tô com dor no braço aqui, doutor. Não tô conseguindo levantar muito o meu braço, não. Só fica de costa então, doutor. De boa, de boa, doutor. Aí, ó. Eu não sei como é que levantar a mão, velho. Eu esqueci no MTA, velho. Nossa, deu ruim demais aí. Não tem nada não. Não tem nada não. Só tem uma galagem. Tem coisa... Você tá preso aí? Nossa, o cara foi preso, velho. Meu Deus, só vai me ferrar. Você tava indo pra onde, cidadão? Eu tava indo ele turnar meu carro, doutor. Turnar seu carro? Exatamente, exatamente. Esse aqui é teu, então. Esse opala aqui é do seu... É, esse aqui é meu. Ele só tá dirigindo, como eu falei pro senhor, que eu tô com o braço doendo. Ah, positivo. Aquele cidadão ali, ó. Tá sendo preso. Sim, sim, sim. Mas aí, ó. O que ele tiver não tem nada a ver com isso, doutor. Você tá sentindo que você tava andando com um cidadão ou com uma arma, né? Tá, mas aí eu não vou revistar ele, né, doutor. Eu não sou policial. É, mas tem a arma da cintura ali, ó. Tá claramente, dá pra ver. Não, mas quando eu fui, eu não tava, não. Deve ter tirado a mochila ali quando tava dentro do carro. Eu não vi. Eu vi a arma dele ali quando eu cheguei pra ele. Não, mas é o seguinte. Vou ver qual que é a situação aqui, o que a gente vai fazer, entendeu? Mas calma. Tranquilo, tranquilo. Se o Steve aí disse que não tem nada, provavelmente não tem motivo pra te prender, né? Sim, senhor, sim, senhor. E aí, Steve, tem nada não, né, seu cara de palhaço do caralho. Sou trouxa. Tem nada não, né, seu trouxa do caralho. Fala aí, fala aí, sou trouxa. O mesmo ali tava com o cidadão armado aqui, ó. Tava com ele aqui. Ah, colega, delegado. Vai meter o louco, velho. Sim, sim. Eu nem sabia que ele tava armado, doutor. Ali, ó. Tá na cintura dele ali, ó, arma. Então, agora dá pra ver, porque a arma tá da mesma cor da bermuda, né? Fica meio difícil de ver. Sim, sim. Rapaz, cara armado é difícil, né, doutor? Cara armadão, velho. Tem que fazer o play, né, cidadão? É difícil. O cara vem de ir pro lado do bem, vai pro lado do mal, essas coisas aí, é difícil. Agora vai ser preso aí, como é que é chato. Ele vai ser preso pro porto agora, doutor. Não tem nem o que fazer. Sim, sim, sim. E pode que aquele cara ali é o ADM, mano. Ele é o ADM, ele tava me levando lá no negócio do túnel. Ele tava mostrando as paradinhas aqui que dá pra engravar, né? Só que tá no RP, filho. Vai ter que ser preso. Que cintura, mano. Eu pedi pro senhor ficar aqui, tá? Agora aqui, senhor. Sim, senhor, sim, senhor. Ficar aqui esperando. Pois a vó, velho. É porque não dá pra me ir embora, né, seu trouxa do caralho? Só dá uma esperadeira. Sim, senhor, sim, senhor. Caralho, o cara foi pra dar esperada, você deu uma lencada, velho. Valeu, pessoal, depois a gente... Eita porra, velho. Achei que você ia ser preso ali, mano. Já te abrindo. Caralho. Caralho, meu Deus do céu. Caralho, mano. Você pagou o policial lá, mano? Os caras falaram que você é preso. O grupinho da rolação tá aqui. Ah, exatamente. Meu amigo, de novo não é possível, velho. Eita porra! Eita. Eita. Desce do veículo aí. Ah, não tem novo não, mano. Meu Deus, mais uma partida. Acabou de ser registrado, doutor. Acabei de ser parado, acabei de ser parado. Você tem habilitação não, cara? É habilitação, documento, não é nada. Calma aí, calma aí, calma aí. Pode ser, doutor. Acabei de sair em coma, filho. Unidade, meu Deus. É, ele tem que ir pra fazer habilitação. A gente acabou de ser abordado, doutor. Me enferma, doutor. Cadê? É aqui que tu nos carros. Nossa, já tô sentindo. Meu amigo, o tanto de carro tem aqui, velho. Ah, porra, mano. Caramba, servidor, tem quase 700 pessoas. Então, as vozes vão ficar falhando um pouco, velho. Não tem o que fazer, tá ligado? Olha o cara do tanto de carro. É assim, rapaziada. É assim, rapaziada. É assim, irmão. Ó, vendo, então, basicamente, o pessoal tá muito flotado, então tá tendo uma organização. Obrigado. Aí lá dentro aqui é a tonalagem, vamos lá. Caralhos, velho. Até chegar a minha vez é domingo. Pra me tornar meu carro, eu vou sair daqui amanhã, velho. Olha isso aqui. Que isso, meu. O cara vai ali, tu num carro, depois vai ali, tu na outra. Cacete, velho. E aí, irmão, tranquilo. Ó, irmão. Deixa eu te dar um papo aqui, irmão. Trinta pau, mano. Só pra você deixar eu ficar no seu lugar aí, tio. Trinta pau, tio. Trinta mil, mano. Quer não, tio Fila? Min. Trinta caralhos, eu tô com o filho. Que isso, mano. Que isso, tá de boitão, mano. É nóis, é nóis, velho. Não fala o nome desse cara, porque eu não sou mais. Esse cara aqui não dá nem pra oferecer, que tu do carrão, mano. E aí, ô, pastor, pastor. Que eu te pergunto aí, mano. Dez mil reais aí pra ficar no seu lugar da fila ainda. Não dá nada, rapaz, tá maluco. Bora, bora. Eu pego o meu carro, bota aqui no lugar do seu. Aí, tio, do dezão. Bora pra onde, rapaz? Tio, você tem uma bora pra cima aqui, mano. Que isso, pastor. Tá de boitão, velho. Tá de boitão. Caralho, pastor, trouxa do caralho, velho. Valeu, 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 policial. Achei que ia ser bordado de novo, velho. Que isso, velho. Calmei, policial. Porra, tá metendo no louco, tio, caralho. Cara, a gente vai pirar mecânico, mano. Você vai ver como é que vai ser a RP do mecânico agora. Nossa. Novamente abordado. Vambora. Caralho, velho. Só tem polícia. Que isso, velho. Trinta abordagem, velho. Ó, ó, se liga, se liga, hein, ó. Vai tranquilo, por favor, aí. Ah, tranquilo. Muito obrigado, doutor. Ah, possível, mano. Ali na frente demais. Que isso, esses caras. Hoje eles estão atrapalhando aí, hein, mano. Que isso, mano. Que isso, mano. Que isso, mano. Que isso, cara. Caralho. Oxe, é comigo mesmo. Qual que é o carro que tá com problema? É isso, pô. Tem com carro ainda, não tem problema aí? Vamos lá, vamos lá. Já te mostro onde fica as ferras que você já... E já vê o que você consegue fazer ali, mano. O cara falou que tem um carro que tá no problema, ele não sabe mexer. E eu falei que eu sou o melhor. É fazer o seguinte aqui, ó. Se eu for assinadinho aqui, você assina o Netflix 2. Ah, é isso. Ah, é isso. Vamos lá, vamos lá comigo ali. Vamos lá, gás. Agora sim, mano. Ó, gás, nesse primeiro vídeo, é eu entrando na mecânica. Agora no próximo vocês vão saber, mano. Vou receber um chamado. Aqui, ó. Não faço ideia o que eu vou fazer com ele aí. Bem embaixo aí. Você quis, ó. Tiro. Deve ser escape de moto, né não? É, tomaram. Porque esse ponto... Vou ver aqui. Eu achei que tava no escape ali atrás, mas não é não. Ah, sim. Não, 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 não. É porque tá faltando, sabe o que aqui, doutor? O rapaz, eles fazem o que? Eles compram o carro, metem a velocidade e acabam esquecendo de fazer manutenção, né? Então tá faltando óleo, ó. Tá quase queimando o motor do cara. É falta de óleo. Eu achei que esse carro ri. Era um carro em mercado. Não, quero ver. Quero ver logo o... Exato. O... 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 Eu tô vendo que a gente tá recebendo muito mensagem, né, doutor? Já pra ir pra rua, hein? É, você vai ver. É porque assim, ó. Você vai no tablet aí no metalizando F5K e tem tudo chamado. Entendi. Tem muita chamada aqui já, doutor. Aí você quiser ver aí no tablet aí, cê só clica... Isso. Cê quiser, ó, cê clica no merdinho ali. Entendi. Já parece no GBS ali do guincho que cê pegar, aí cê só vai lá. Entendi, entendi. Quando tiver acabado, ferramenta que já tiver meizuda. Nós tem ali mais ferramenta ali naquele... Ah, é só vir aqui e pegar mais ferramenta, né? É. O que que cê quer? Que eu ajude aqui ou quer que eu volto pra rua lá já, entendeu os caras? Então, vou ser sincero. Pode deixar aqui dentro e eu resolvo. Ah, então eu vou pra rua então, doutor, que tem muita chamada. Vou pegar gás, vou pegar. Deixa eu ver aqui, mano. Deixa eu ver aqui, mano. Deixa eu ver aqui, mano. Vai, caralho, guincho. Pegar guincho. Aê. Vambora, vambora. Mano, dá pra usar esse guincho? Acho que dá, hein, mano? Se der, vambora, tio. Vambora, vambora, vou já. Tá achando ele que eu vou cobrar R$2,500. Vou cobrar R$2,500. Eu quero ver só o palhaço agora, velho. Deixa eu só atender aqui um cara aqui. Vambora, vamos atender esse trouxa aí. Vambora. Mano, esse cara vai ficar puto, velho. Chegando, chegando. Chegando na vítima. Fala que é um carrão, fala que é um carrão. Nossa, olha como é que tá a lataria do carro dele, mano. Isso é muito caro, porra. Já tô vendo que é caro isso, velho. Já de cara eu tô vendo que é caro, velho. Vamos desligar o motor aqui certinho. Fala, doutor. Boa tarde. Boa tarde, patrão. Você é o que chamou aqui, o mecânico? Vem com quanto tempo tá aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, irmão. Você consegue abrir o capu pra mim, doutor? Opa, agora. Abre pra nós aí, pra dar uma olhada. Kays, esse cara vai ficar doido. Cara, vê a reação dele quando falar o valor, tio. Aí eu falei. Consegue não? Consegue não? Abri o motorzão aí? Pô, doutor. Não sei não, hein. Você é burro, porra. Abre essa parada aí, caralho. É só abrir as portas aí, porra. Nada, nada, nada? Não, não. Pode crer, pode crer. Pode deixar que eu olhe aqui por cima mesmo, doutor. Tem uns buracos aqui que eu dou uma olhada. Então, doutor, já tô vendo aqui que tá tendo muita avaria de volta dos carros, ó. Tá vendo aí, ó. Aparentemente, você bateu bastante. Isso aí, pelo jeito. Tá sendo a fumaça preta. Então, essa fumaça preta aí pode ser o bloco do motor pra testar de local, entendeu? Deixa eu dar mais uma olhada aqui por trás. Pneu furado, esquerdo aqui, né? Tá não, doutor. Tá furado, olha aí, doutor. Olha aí, ó. Tá não, doutor. Olha lá, eu sei que sabe. Pneu é seu, mano. O outro aqui também tá furado, ó. Eu vou fazer uma notinha aqui pro senhor aqui, ó. É, a pintura, pra poder consertar a lataria mais o motor, vai ficar pro senhor, 12.750. 12.000? É, pô. Você quebrou o motor, velho. Eu tô ligado, a mecânica é 3.000 máximo. Ué, 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 é 3.000 máximo, você arranha o carro, mano. Qual que é o motor, é outro, tá ligado? Uh, foi mal, doutor. Foi mal. Calma aí, doutor, sai de perto aí, doutor. Tô dando um soco com o carro sem querer, mano. Por que que essa porra não vai indo? Não, vai ficar aí, eu dou desconto pra você, 10.550, tá tranquilo. 6.000? É, 19.000. Ah, doutor, não, isso aí vai dar 2.600, já. Mas você é mecânico, pô? Você é mecânico? Na minha outra vida, só. Na sua outra vida, que que é isso, pô? Você é de outro país, de outro mundo? Eu sou. Nossa, de outro mundo, pode crer. Vai ficar aí, 3zão, mano. 3.000. Vai ficar aí, 3.000 todo. É, pô. Tem que fazer, né, mano? Tem que fazer, pô. Pô, esse daqui não deu, gás. Esse aqui, sabe qual é a parada? A tática aí, o que eu acertava. Tranquilo, tranquilo. Que dá legal, 2.000. Calma aí. Mas o correto era 10.000, né, mano? Mas eu te dei um desconto. Tá ficando doido, é? Mano, esse aqui demorou, velho. Eu tive que sair de outro estado pra finesse do cara, velho. Na moral, esse cara vai pagar pedágio, tio. Não quero saber, não, velho. Antes de eu mexer no carro dele, já vou avisar que ele já tá me devendo, velho. Ó o cara ali, ó o cara ali. Ih, capotou o carro. Capotou o carro é mais caro, tio. Capotar o carro é mais caro, irmão. Já fica sabendo disso, tio. Como é que eu vou fazer isso, mano? Só consertar assim mesmo? Você vai andar com ele de cabeça pra baixo? Sim, sim. Ah, tudo tranquilo, então. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, eu tava em outro estado, né? Então, você já tem uma taxa de 2.000 aí, né? Então, seu motor tá danificado. Já tem aquela taxa de transferência que eu vim de outro estado, dá 2.000. Fora ainda que você tem que pagar ainda pra consertar o carro, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. E tudo dá conta? Ah, por volta de uns 8.500 reais. Ô, Mac, pra que é tudo isso? Oxi. Ué, 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 ué. É o valor, pô. Seu carro tá quebrado, tal. É o valor nada. Meu pai é mecânico, viu? Seu pai é mecânico, seu pai é mecânico. Quem é seu pai? Meu pai é Jurobeba. Jurobeba, gente boa, gente boa. Vou dar um desconto, então. Gente boa, gente fina. Vou dar um desconto, então, porque é Jurobeba, hein? Vai ficar aí, vai ficar em torno de 3.000. 3.000 total aí, demorou? Depois eu vou cobrar do seu tio, hein? Tá bom, tá bom. É o quê? É o quê? É 3.000, pô. É 3.000, senão depois eu tenho que cobrar de Jurobeba mais lá. Calma aí. Assim fica até mais fácil pra procurar. É, eu vou terminar em 2.900. Fechou lá. 2.900. Depois eu vou cobrar de Jurobeba. O que você fez era? Oi? Depois eu vou cobrar de Jurobeba. Pode cobrar lá e paga. Ô moça, você acha que o carro tava com sono? Então, eu falei com ela. Tá querendo consertar o carro mesmo tombado? Caralho, p***, não. Fez esse estrago tombado. Esse aqui é o mecânico novo, é? Não, não. Não, eu já sou velho já, doutor. Eu nem sei a história. Chega a roupa do outro, é? Eu acabei de ver o cara estando voce lá na mecânica, moça. Ah, tá. Você tava lá, pode crer, pode crer, pô. Eu cobrei 8.800. 8.500 pra ela, ela achou ruim. Só fiz desconto porque... É amigo de Jurobeba, p***. Só por causa que é amigo de Jurobeba. Qual aquele cara ali do lado ali, por menos de 12.000, eu não mexo no carro dele. Então, esse aqui, ó, você tinha que ter que dar mais dinheiro, né? Porque eu desvirei seu carro, com certeza, você viu, né? Mas tá tranquilo e tal. É, mágico, mano. É, tem que cobrar a mão aí, só pela desvirada do carro aí, mano. Fala, doutor. Tá querendo mexer aí, doutor? Quanto fica, quanto fica, quanto fica? Cara, igual eu falei pros caras ali, mano. Eu tô dando desconto, vai ficar 10.500 aí, velho. Completão. Quanto? 10.500. Ó, só tá chegando o carro, só tá chegando o carro. Tá achando que aqui é mecânico, ó. Tô achando, tô achando, tô achando. 10.500? É, porra, você quebrou muito. Ó o motor fumando aí, velho. Certo. Eu moro logo depois, na minha bolinha. Nossa, mano, calma, calma, mano. Calma, calma, porra. Né, se eu tô do não, ia ser dar um descontinho aí. O cara me pagou 10.500, mano. Que cara trouxa da porra, mano. Eu não vou pagar porra nenhuma também não, velho. Aí, doutor, uma pergunta. Deixa eu deixar o carro pra mim, ó. Ah, com certo, mas se você me pagar, lógico, né? Dá a conta aí, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O do rapaz aqui foi 10.500. O seu? Deixa eu ver como é que foi. O seu aí na bagatela dos 9.500, mano. 9.500? É, mano. O que você fez com o seu carro aí, tio? Tem que deixar seu carro mais inteiro, porra. É sério? Ué, ué, ué. Então tá de boa, então. Já que você tá achando que eu sou palhaço, mano. Então tá tranquilo. Deixa eu acertar aqui, velho. Você aumentou os preços, viado. É sério? Ué, 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 ué. Os cara não. Eu sou mecânico, tio. Ué, caralho. Vou acertar aqui do cara aqui. Tá de boa e tal, irmão. Mano, o cara idiota me pagou 10.500 aí. Aí, irmão. Carro inteirão, mano. Deixa eu te passar aqui a parte do desconto que eu ia te dar, caralho. Cê é louco? Vou te devolver 500. Aê, irmão. Toma aí 500 de desconto aí, mano. Chegou pra você aí? Valeu, valeu, irmão. É nóis, é nóis. Seu trouxa do caralho. O idiota me passou mesmo. Fala aí, irmão. Me segue aí, pô. Me segue rapidão. Vou te seguir. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou te seguir, vai lá. Ladrão de bolsa do caralho. Mete o louco, vai, tio. Mete o louco. Vou vir pra outra cidade aqui, né, mano. Tinha que cobrar uma taxa, né, tio. Mas aí o trouxa pagou mesmo. O que eu vou fazer, mano? É igual esse cara aqui. Ele já vai pagar uma taxa por eu ter andando um pouquinho a mais, tá ligado? Já é mil conto, mano. Ah, não quero. Não quero ou vou embora, tio. Não quero ou não vou embora. Não sou obrigado a aceitar em trabalho, caralho. Ó, agora o carro dele é muito fraco, tá ligado? O carro dele não dá pra cobrar muito não, velho. Só a porta, ela não tá trancando, né? Tô vendo aqui. Motor tá fundido. Motor de Opala tá difícil de achar, irmão. Vou dar uma olhada pra você aqui mais. Hum, tá safe, hein. Então, vou dar um descontinho pra você. Por eu ter andado de lá aqui, é 500 conto, tá ligado? Já de trabalho, já de gasolina que tem que pagar. Aí, pra consertar, mais 1.500. Só vai ficar 2.000, pode ser, irmão? Ó, pô, fala pra tu. Quando ele tá fumando preto aqui, é 2.900, mano. Caralho, então eu vou te cobrar 8.000, mano. Já tá querendo pagar mais? Não, pô, não é pagar mais. Mas é porque tem uma tabela, vocês mecânicos, tá ligado? Ah, então você quer querendo me ensinar a trabalhar. Então vai, 3.000, irmão. 3.000. 3.000, tio. Vou passar mais 100 aí, vai. Vou passar mais 100, irmão. Vai, vai. É mais 100, tio. Você tá rindo, vai, mano. Você é o maior ladrão de bolsa do caralho. Vou chamar a polícia pra tu, hein, mano. Vai. O cara, mano. Deu crise no cara aqui, velho. O cara te dá carona aí. O cara é cheio de bolsa aí. Dá uma bolsa pra moça aí, pô. Opa, visão. Aí, irmão. Vou falar pro gerente da mecânica aí. Tira o demitador da mecânica aí. Tira o demitador da mecânica aí. É, mano. Vai, 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 tio. Eu conheço o gerente lá, mano. Você foi com o seu carro lá, manda ele quebrar seu carro, velho. Vai, vai, vai. Caramba. Limitador. Dá a gente ali, ó. Aquela moto ali, irmão? Você quer ir mexer? Eu também. Pode crer. O que que deu com a Ronald aqui? Dá o papo pra nós. Limitador aí, ó. Limitador. Limitador de velocidade? Ativou sozinho? É, tira o limitador. Pode crer, pode crer. Você tá ligado que esse trabalho é ilegal, né, mano? Você tem que pagar uma grana a mais, né, velho? Corra. É, tio. Então, eu soubeia tira com isso aí. Isso aí, a polícia pode vir atrás de mim, tá ligado? A polícia pode vir atrás de mim, caralho. Isso é louco. Se eu tirar o limitador. Eu vou meter a faca, hein, meu. Então, eu vou ter que meter a faca ali pra tirar a parada, mano. Qualquer três pau aí já paga isso aí, mano. Qualquer três pau, tio. Vou conversar, cara. Fala aí, fala aí. Tem o código aqui pra ser sapato aqui. Codiguinho? Codiguinho a gente aceita, hein, mano. Codiguinho botar no celular aqui. É o quê? É free free? Free 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 free. Caralho, aí sim. Codiguinho. Caralho, a hot voando aí. Codiguinho. Codiguinho é de graça, tio. Codiguinho fica de graça pra tu, irmão. Pode ser? Fala os últimos números aí, velho. Qual que é os últimos números do Codiguinho? Os últimos dois números. Demorou, 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 velho. Vou consertar ali pra tu ali, tio. Valeu pelo Codiguinho. Vai lá, vai lá. Caralho, o cara veio com o Codiguinho, tio, mano. Codiguinho é outro nível, velho. Aí, mano, vou passar a faca na parada aqui, mano. Mas se vir polícia, você nem sabe que foi eu que fiz isso, não. Caralho. Mais dinheiro pro meu bolso, certeza. Meu nome, meu nome é Tonhão, mano. Tonhão da mecânica aí, velho. O cara honesto e sincero aí nos valores aí, velho. Também sei que, mestre. Fala, irmão. Eu tava na cabeça e eu vou levar. Correto. Ó, daqui eu já bati o olho, velho. É 14 mil, irmão, se você quiser que eu sentar seu carro. Aí, irmão, sua motinha já tá de boa já, irmão. Tranquilo, mano. Valeu, BK, tamo junto. O que que é, irmão? Meu carro. Ué, cadê os 14 mil? A gente não trabalha com dinheiro, irmão. Tem que ter dinheiro pra consertar carro, tá ligado? O que que é isso, cara? Olha só, olha só. Vem comigo. Você arranhou todo o carro. O pneu esquerdo tá furado. O direito também. Você tirou toda a lataria aqui. É, não, não, não. 14 não. Tá certo, tá certo. Até porque pra mim o motor tava fundido, mas não tá, não, velho. Seu motor tá inteiro. Vou arredondar pra você aí na bagatela do 7 mil, porra. 7 mil, não é não? 7 mil, né, velho. Caralho, velho. Esses caras daqui é foda, hein, mano. Tem código? Tem código? Você tem código? É, um código novo. É, tem um código novo. Codiguinho o quê? É um código novo. Um código angelical. Eu quero código, mano. Se tiver código, eu conserto isso aqui de boa. Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu vou fazer pra você, como é só pintura, eu faço pra você ir pros 1.900 aí, tá de boa. Tá, velho. Então, irmão. Dá um rolé de carro, dá? Então, se você tá ligado, que você entrou no meu carro, já vai subir mais 2.000, né? Ah, Maria. Então, irmão, você quer notícia boa ou ruim, velho? Ah, boa. Ah, boa é que o seu carro tá inteiro, tiozão. E é ruim? É ruim que visualmente tá uma bosta, velho. Tá ligado? Ah, eu quero que bate... E aí, como é que a gente vai fazer isso aqui, mano? Isso aqui já é coisa de pintura. Isso aqui já é parte de tuning, mano. Só tem que levar lá na trumagem, velho. Ah, é o melhor que eu tenho. Não tenho como fazer nada não com o seu carro, irmão. Infelizmente, velho. Infelizmente, eu não consigo fazer nada com o seu carro, irmão. Porra, tira essa máscara. Tira essa porra, carinha da minha mão. Por quê? O que é que foi? O que é que esse cara tá metendo louco, velho? Meu carro. Ué, 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 tá metendo louco, hein, irmão? Não, não vai embora, não. Teu carro, você é surdo, ô, seu trouxa. Não tá dando pra mexer no seu carro, não, velho. Teu carro, você não ouviu falando, não? Que teu carro tá inteiro, irmão? Tá inteiro, velho? Como assim, irmão? Eu não consigo mexer no seu carro, tio. Porra. É que essa parte de pintura não é comigo, não, velho. Tô der lá no meu dinheiro. Que dinheiro? Você não passou nenhum dinheiro. Eu não passei, meninas. Ué, vai ficar dando. Eu vou dar uma chavada na sua cabeça e ver se deu outro soco, hein, caralho. Não, 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 não. Que dinheiro que você me passou, irmão? Você não passou nenhum dinheiro. Eu tirei do meu dinheiro e coloquei no seu bolso. Colocou no meu bolso. Calma, bora de ficar rodeando aí, caralho. Vou te passar aqui. Vai logo, mecânia. Não adianta, meu filho, cabeça, 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 desculpa, desculpa. Ué, deixa eu te passar aqui o dinheiro aqui. Valeu, valeu, irmão. Faz o seguinte, mano, leva lá o negócio de pintura lá, seu trouxa do caralho. Vai lá, vai, com esse carro seu ferrado aí, vai. Vai, porra, liga o carro. Aí eu tenho que ligar o motor, velho. Ih, acabou o gasolina do carro. O sirvo. Sai, carro, do lugar, mano. O carro não quer sair do lugar, velho. Tenta rebocar aí o carro aí, mano. Tá osso pra trabalhar aqui, mano. Comprou carteira, irmão? Vai lá. Se eu andar a Milton, ah, eu já sei, eu peguei. O que que é? O que que é? Vê lá, vê lá, então. Eu tô tentando aqui. Tá, não, tá, não, rapaz. Porra, o carro não sai do lugar, mano. Ué, como é que você conseguiu, mano? Eu falei com o cara aqui, ele falou que não era feito de irmão, porra. Meteu o louco, velho. E aí, tô testando. Caralho, velho. Aê, valeu, seu trouxa do caralho. Aê, valeu. Ah, por causa do caralho. Vamos atrás de mais um, mais um, velho. Ô, tá até com o comandeirinho, velho. Eu ainda vou fazer umas melhoras ainda, calma, calma. Primeira vez, calma, aqui no servidor. Vou ter que entender como é que é o humor dos caras. Que às vezes eu vou fazer isso aí, aí o cara, eu vou chamar dele. Tá ligado? É foda. Tem uns caras que é meio trouxa, tá ligado? Tem uns 500 do RP, outros não. E agora é pra finalizar, mano. Finalizar esse carrinho aqui pra gente atender o cara ali, ó. De novo o mesmo cara? Não, não é impossível que seja o mesmo cara, mano. É sempre o mesmo carro, porra. Só tem esse carro na cidade, mano. Ah, de novo você vem me dar um soco, caralho. Ó, tô de novo, velho. Agora vou setar seu carro, porra. Agora tá com aquele preço de 8,500, mano. Aí, você foi uma soca... Recapotou, recapotou. É, recapotou. É, ouça. É 8,500, mano. Onde é isso, cara? Recapotou, vestido. Ué, mano. Olha só. Você acabou de sair fumaça preta do motor. Para ser menino. Tá ligado? Tive que vir lá... É 2,900 pra arrumar essa... Ah, isso aqui é a sua primeira parte, né? Você vai pagando a prestação aqui daqui pra frente, ó. De boa. Você vai pagando aí por enquanto que eu vou consertando aqui. E já paga a mão em cara. E já paga a mão pro cara aqui, ó. Que isso aí, mano? Caralho, véi. Ele apaga a mais charme. Pode crer, mano. Aí, mano. Onde você comprou essa daí, véi? Tá precisando de uma, véi. Eu fabrico ela. Você fabrica ela, véi? Você quer? Quanto é que tá uma dessa aí? Quanto é que tá uma dessa aí? 45. 45? Quero encomenda de 10. Tem lá que tá aí, pai. Como é que eu faço? Encomenda a 10 dessa aí. É só falar comigo lá ou com ele aqui, ó. Mas aonde? Aonde? Falar aonde? Eu vou te passar meu número aí. Tu pede que tu me chama e ele passa o meu número de hoje também. Demorou, demorou, demorou. Eu te perguntar, a sua fita aí? Tem negócio, tem a carta. Qual a sua fita maneira pra roubar aí? Uma lojinha, um banco? Como é que é a parada? O quê? É, o quê? O que que eu vou fazer com ela, mano? Se eu não for roubar, mano? Cobrar uns vagabundos. Cobrar uns vagabundos. Arruma essa bomba aqui também, ó. Ué, ué. Só passar o dinheiro, mano. A mesma coisa, tio. Quanto que tá essa bomba aqui? Essa daqui, mano? Deixa eu dar uma olhada pra você. Calma aí. Essa aqui tá menos, tá menos, tá menos, véi. Vem aqui. Desliga o motor. É, desliga o motorzinho aí, porque senão vai queimar, tá ligado? Vou fazer pra tua aí, mano. Tô rabo. Vai dar o preço certo aí, Cadê? Vai acontecer. Pô, então tá de boa, mano. Vai 3, 3, 2, 900. Só sei pro teu lado, tio. Mas você já chamou um mecânico aí. Quer que eu consiga... Ué, 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 ué. Eu achei que era mecânico chegando, mano. Olha as ideias. Vai ficar 4 mil de novo, irmão. Vai ficar 4 mil de novo, véi. Porque eu achei que era outro mecânico chegando, tio. Porra. Que tipo, meu. É, qual é, mano? O Toninho vai te pegar. Tá de boa, irmão. Tá de boa, tio. Vou cobrar esse valor, 2, 900. É 2, 900, mas aí é o seguinte, irmão. Eu vou ter desconto na parada aí depois, hein. Fica esperto. Eu vou te andar a dedicar do mecânico. Eu vou te andar de carro aqui. Se andar do meu carro é mais 10 mil, hein. Eu tô falando, véi. É 10 mil. Tira ele. Isso aí. Dá um retom na cara dele. Deixa meu carro aí, caralho. É, tchau. Mano, eu vou ter que... Porra, porra. Tem uma polícia ali embaixo, mano. Calma aí, mano. Tem uma polícia ali embaixo, mano. Tem uma polícia ali embaixo, mano. Vai quebrar meu carro. Vai quebrar meu carro. É, seu braço. E você não me pagou ainda não, cabelinho azul. Mete o louco não, hein. É, cabelinho azul. Paguei já, porra. Pagou, caralho. Pode passar o dinheiro. Paguei, pô. Pagou, pagou. Paguei, pô. Pode passar a grana, tio. Tá, pode passar a grana, tio. Não, aceita essa arma que tá no seu cintura aí. A grana, a grana. Cadê os 10 mil? Vai, 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 vai. 10 mil, 10 mil, 10 mil. Vai, 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 tio. Cadê a grana, caralho? Não pára nem com a minha mão. Tá me metendo no louco, mano. 2,900, mano. Não vai, vai. Passa 2,900, vai. Vai, caralho. Dinheiro, mano. Passa o dinheiro, porra. Vai dar certo, porra, caralho. O que que é? É 2,900, caralho. 2,900 eu pago galho, fumaciano, burrito. Meu irmão, tu é mecânico ou você é o cliente, caralho? É, pô, eu sou mecânico na minha outra vida. Ah, tua outra vida, caralho. É outro cara que é o negócio de outra vida, irmão. Porra, quem tem outra vida, caralho? Passa o dinheiro ou sou arrombado? Não vou pagar. Eu não tenho dinheiro, não. Eu vou pagar o dinheiro que é o preço que é o certo. Que preço que é certo, irmão? Passa logo 2,500 e acabou. Vai, 2,500. Porra, irmão. Você gosta de dar soco, irmão. Vou te deitar, hein, caralho. Aí, ó, já foi por cima. Pode crer, pode crer. Depois eu quero descontar essa arma aí. O trouxa do caralho. Eu entendo no louco. Mano, essa cidade aqui só tem esse carro, mano. Caralho, só coisa esse carro, tio. Trouxa do caralho. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Nos próximos vídeos aí, mano. É que esse aqui foi mais apressado pra mim gravar. Não deu tempo, né? Mas nos próximos aí, mano. Vou selecionar os melhores, tá? Legal pra vocês verem, mano. Valeu, falou, filha, mano.